Eu sou a Caroline Bispo, eu tenho 30 anos, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, sou advogada, sou a primeira pessoa formada na minha família, tenho uma filha, Maria Eduarda, trabalho no Elas Existem, na verdade eu sou cofundadora do Elas Existem, que é um grupo de trabalho voltado para as mulheres encarceradas e meninas em privação de liberdade e demonstrando essa invisibilidade das mulheres que estão encarceradas, das mulheres que vão fazer essa visita, das mulheres que trabalham também lá dentro do cárcere e também de todas as mulheres em si, porque são tão invisibilizadas. Nós mulheres somos consideradas loucas normalmente, então as loucas e criminosas são ainda mais gravosas. Eu entendo que a gente passou, o Brasil, o mundo como um todo, a gente continua assimilando, vivendo uma sociedade que era totalmente machista, racista, escravocrata. E em vez de a gente combater a pobreza como deveria ser ou como inicialmente foi proposto a ser, a gente começou a combater o pobre, então a gente começou a criminalizar os pobres. Em vez de lutar e acabar e criminalizar a pobreza, a gente passou a criminalizar os pobres. E dessa forma, a gente acaba vendo que nas periferias ou no subúrbio ou nas favelas, como a gente chama lá, cada vez mais as dificuldades de não só de conseguir sair, de como conseguir sobreviver ali dentro. Teve uma época no Rio de Janeiro que eles começaram a... todos os pretos e pobres que estavam dentro dos ônibus, para irem até a praia, os ônibus eram parados para serem revistados. E aí agora isso quase não acontece, por quê? Porque hoje para ir para a praia você pega três, quatro ônibus. Então a gente acaba não indo para a praia. Então assim, é uma das dificuldades que eu vejo como pessoa para que mora, que tem uma condição menos avantajada de fazer qualquer coisa para ser feliz. Então assim, hoje uma das grandes dificuldades que eu vejo é conseguir sobreviver. E essa sobrevivência é realmente de viver. De viver, de poder ser você mesmo, de andar tranquilamente, de poder ser feliz e poder fazer qualquer coisa. Quando a gente fala um pouco sobre a seletividade penal, muitas das vezes e muitas das pessoas acham que a seletividade penal, ela surge justamente nessas apreensões, nessas paradas, que é o policial, ou é o exército, alguma coisa assim. Mas a seletividade penal já vem bem de lá atrás. Quando é feita as leis, porque quais são aquelas leis que é para parar? Tipo, o furto tem um... o crime de furto, por exemplo, ele ainda é maior do que o crime de corrupção. Então assim, você analisando o que é mais gravoso, mas para o sistema prisional não. Tanto que a gente sabe exatamente quem é que está lá dentro. Então assim, essas são grandes dificuldades que na última década a gente não estava sendo falado. A gente acabou tomando um susto muito grande quando saiu o relatório dizendo que somos a quarta população, agora a gente está quase indo para a terceira, que maior encarcera, quando na verdade os muros das prisões servem apenas para a gente esquecer que aquelas pessoas estão ali. Então nós militantes conseguimos, nessa última década pelo menos eu consigo ver, falar mais sobre isso, brigar mais sobre isso, levantar mais bandeiras. Assuntos que até os anos atrás, 15 anos atrás, sequer eram mencionados ou falados. Hoje em dia é tretas no Facebook, é discussões, é isso de sentar aqui, de poder falar, de poder gravar. Então assim, essas discussões e debates eu acho que é uma das maiores vitórias que a gente pode conseguir, que a gente tem conseguido. De poder falar, demonstrar, meter o dedo, mostrar que realmente acontece. A sociedade vê e fala dessa forma. Eu que moro na Zona Sul sou uma pessoa e as outras são as outras pessoas, né? Eu até falei essa semana sobre a questão de fumar maconha, que lá para a Zona Sul você pode pegar, você está fumando maconha normalmente, você vai ver o pôr do sol, você está ali relaxando, vai ver as estrelas, está ok. Agora, se um guri lá do subúrbio ou da favela e tudo mais passar com um cigarro de maconha, ele já é traficante. Independente da quantidade, metade de um cigarro de maconha, ele pode ser considerado já o traficante. A gente sabe exatamente quem são essas pessoas. E aí quando falamos sobre isso, aí eu pego para trazer para o meu trabalho, no caso das mulheres encarcerados, a gente vê que a grande população, grande parte das mulheres presas, são mulheres presas por questão do tráfico de drogas. E sim, tem mulheres que foram presas por ajudar os seus esposos, só que não só isso. Porque para muitas mulheres que eles se encontram, o tráfico de drogas acaba sendo como uma profissão. É ilegal, é informal, mas é uma profissão para aquela mulher que está numa comunidade, que não tem com quem deixar seus filhos para ir trabalhar e vem a oportunidade de guardar na sua casa, de avisar se a polícia está chegando, de, sei lá, levar para algum lugar, aquela ali é profissão para ela. Então assim, a gente está criminalizando aquela mulher por conta de quê? Quando a gente vai visitar uma unidade prisional, a gente vê nas filas masculinas diversos homens. E aí a gente não vê filas nos presídios femininos. Isso aí quase não tem. Assim, eu, Caroline, já vi tipo filas de cinco pessoas. Por quê? Porque quando a mulher, ela é presa, quando um homem, ele é preso, aquela mulher, ela fica ali, ela mantém toda uma família unida. E é ela que vai correr atrás da defensoria pública, é ela que vai conversar com os filhos, é ela que vai acordar às cinco horas da manhã para levar comida para o marido. E agora quando um homem, ele é preso, primeiro que aqueles filhos dela, quando uma mulher é presa, desculpa, os filhos dela já vão para a tia, para a avó, para a irmã. E aí como a avó, mãe, irmã, que também tem os próprios filhos, vai ter que manter aqueles filhos, pode sair em determinados dias para visitar aquela mulher. Como é que ela, tendo toda a problemática, e muitas das vezes, aquela família não tem só aquela mulher como uma presa. Tem vários outros também. Então, como fazer isso? Como conseguir conciliar isso? No Rio de Janeiro, não sei aqui em São Paulo, o dia de visita é terça, quinta e sábado. Então, para quem trabalha terça, quinta e sábado, como é que deixa de trabalhar para poder conseguir visitar? E aí você tem que deixar de trabalhar para você ir visitar, lembrando que a defensoria pública não fica próxima à unidade prisional. Então, você tem que deixar um dia de trabalhar para visitar o seu familiar e outro dia deixar de trabalhar para você ir atrás da defensoria pública, para ver se aquele processo anda, como é que está indo. Senão, é só mais uma esquecida. Então, assim, a gente acaba sabendo exatamente quem é a população que ali dentro está, por que ela é invisível e por que ela está ali dentro. Só que até dez anos atrás, a gente sequer falava que mulheres eram presas. De 52 até 2016, a gente tem um único relatório sobre mulheres, meninas em privação de liberdade. A gente sequer fala sobre isso. No Rio, por exemplo, não tem, nas unidades femininas, não tem o parlatório. O parlatório é onde acontecem as visitas íntimas. Então, se aquela mulher quiser ter relação sexual com o seu marido, ela só pode se o marido dela for presidiário, porque vai um ônibus buscar aquela mulher, levar ela para a unidade do marido. Agora, se ela for casada com um homem considerado livre, ela sequer tem um local para ter a sua relação sexual com o seu marido. A gente acaba privando essas mulheres, a gente acaba criminalizando essas mulheres, porque, como eu disse, a gente deixa de criminalizar a pobreza para criminalizar o pobre. Então, a gente criminaliza aquela mulher com poucas coisas. Eu já atendi uma mulher que foi presa e grávida de sete meses por furtar duas roupas das LEDs. Então, a gente criminaliza aquela mulher sem sequer analisar todo um contexto em volta ou o quanto custoso é para o Estado manter aquela mulher presa do que prover uma política diferenciada, prover outras formas de conciliação, de socialização, porque não sequer existe esse ressocializar. Então, a gente deixa de ver isso e a gente tira o direito daquela mulher de ser mulher, seja colocando roupas masculinas, seja mantendo em presídios que são feitos para homens e por homens e apenas readaptado para mulheres, seja colocando essas roupas masculinas, seja impedindo uma visita íntima, por exemplo. Então, para entrar, qual é? A gente leva o absorvente? A gente leva o absorvente. Então, a gente foi na primeira unidade, a gente levou, se não me engano, seis mil absorventes. A gente fez três palestras e a gente levou seis mil absorventes. E, assim, num primeiro momento, a gente chamou a galera que estava lá. Logo depois, assim, ah, a Kenaric está no Rio para fazer alguma coisa. Fui atrás, oi Kenaric, você não quer falar uma palestra para a gente também? Que a gente vai chamar as pessoas. O Valois foi lançar o livro dele na livraria da Travessa. Valois, você não pode lançar o seu livro aqui com a gente também, não? E a gente pedindo, gente, um absorvente ou um pacote de papel higiênico. E aí, assim, a gente conseguiu entrar nas unidades, trazendo isso. E essa especificidade de pegar e falar aqui fora, primeiro, desses pequenos problemas problemáticos. Uma outra problemática que sequer é falada, é, por exemplo, as grávidas têm o mesmo tratamento que qualquer outra mulher criminosa, porque durante todo o seu período gestacional ela é considerada uma criminosa. Depois que ela tem o seu bebê, ela é considerada mãe. Então, assim, até o período que ela tem, até o pré-puérpero, no caso, ela tem a última refeição, digo lá, a última refeição dela, quatro horas da tarde, que é a janta. Depois ela vai ter uma refeição às sete da manhã. Aí ela tem, ela vai dormir na cama de beliche, igual qualquer outra. Ela vai fazer suas necessidades naquele buraco, no chão, igual a qualquer outra. No Rio, por exemplo, depois que ela tem o bebê, ela vai para a UMI, que é a unidade materna infantil. Então, ali, ela deixa de ser criminosa e se torna mãe, porque ali não tem algema. Ali ela tem uma cama, ela tem um bercinho para o bebê. Então, depois de seis meses, ela retorna a ser uma criminosa. Então, assim, ela deixa, porque tem o desligamento da mãe com o seu bebê. E aí ela torna a ser uma criminosa. Cabeça baixa, mão para trás, colocação de algema. Então, assim, em nenhum momento a gente falava sobre isso. Porque quando a gente fala muito de bebês presos, a gente choca. Mas a gente não para para chocar também no que é para aquela mãe ter ficado nove meses com aquela barriga, sendo criminosa, seis meses sendo mãe e, de repente, se tornar assim uma criminosa novamente. Quando a gente criou elas, eu e a Natália, a gente pensou muito nesse primeiro momento assim, vamos falar dessas mulheres. Vamos falar dessas mulheres, mas com essas mulheres. Então, vamos tentar trabalhar lá dentro. Porque a gente pega, tem diversos artigos, tem diversas monografias. Essas mulheres, elas acabam sendo utilizadas por diversos acadêmicos como objeto de pesquisa, que eles sequer se dão o trabalho de retornar para essas mulheres e dizer, olha, eu te usei durante o meu período de pesquisa e está aqui o que eu usei de você. Está aqui o seu trabalho. E a gente falou, vamos tentar acabar com isso. Então, vamos trabalhar com elas e por elas. Então, quando a gente começou a trabalhar, foi visando muito falar. Elas existem, mas se falar lá dentro com elas. Então, a gente surge para trazer o relatório e aí o primeiro pensamento foi, vamos então juntar palestras e aí a gente pode, nesse primeiro momento de palestras, chamar uma atenção de chamar defensoras para as mesas, chamar agentes penitenciários para as mesas, diretores para as mesas e, principalmente, mulheres. Porque a gente pega, no direito, pelo menos, 90% das mesas são só de homens. E quando tem mulher, aquela mulher é mediadora. É meio que isso. E como é que um homem vai pegar e vai sentar e vai falar, olha, no sistema prisional, as mulheres não têm absorvente. É dado quatro absorventes por menstruação. Sendo que nós, mulheres, vamos chegar e vamos falar, olha, eu uso isso num dia. Então, é impossível aquela mulher poder viver e conviver usando quatro absorventes. A mesma quantidade de papel higiênico que é dado para os homens é dada para as mulheres. O homem sequer, ele vai pensar nisso. Mas nós, mulheres, vamos falar, oi, vocês usam só para uma situação. E nem é todos os dias. Nós, mulheres, usamos para várias vezes ao longo do dia. Então, assim, mas essas são especificidades que só mulheres podem falar. Então, durante muito tempo, nessas mesas onde só tinham homens falando, esses assuntos não eram pauta. Então, quando a gente surge com elas, a gente coloca primeiro isso em pauta. Trazer mulheres para falar e falar a realidade. Não falar o que a gente acha. Falar quem está ali trabalhando. Falar assim, a gente até tem uma regrinha, que ninguém vai falar de uma unidade se a gente não entrou na unidade. Se a gente não conversou com elas lá dentro. Porque ler é muito fácil. Agora, estar lá dentro, lidar com elas. E aí, nisso que a gente fez as palestras, organizou as palestras, a gente pedia como entrada um pacote de absorventes. Então, a gente juntava absorventes e ia na Secretaria de Administração Penitenciária e falava, então, a gente tem esses absorventes para entregar e a gente precisa entrar. Então, assim, foi uma forma de entrar dentro das unidades para levar os absorventes. E aí, a gente começa a ligar para os diretores. Tentaram uma amizade com os diretores. Mas, oi, tudo bem? A gente quer fazer uma aula, a gente quer fazer um curso. E aí, a gente consegue uma abertura com o diretor da unidade do Hospital Penal Psiquiátrico. E que é um manicômio judicial. A Pera Menos mudou o nome. E as mulheres com problemas de saúde mental, como eu disse, que são as loucas criminosas, elas ainda são mais invisíveis do que todas as outras mulheres. Porque elas são, muitas das vezes, aquela moradora de rua, aquela mulher que estava com um surto psicótico, aquela que está apenas com a falta da droga. E, assim, no Estado, a gente sequer tem dinheiro para dar, dinheiro para dar papel higiênico, quanto mais a gente vai dar uma assistência. Como é que a gente vai pegar e vai botar um psicólogo, um terapeuta? A gente vai falar, não é um hospital penal psiquiátrico? Mas, não, não é. Então, quando aquela mulher está ali dentro e sequer tem um medicamento para ela, por exemplo, e ela tem um surto, o que o diretor da unidade faz, ele coloca no isolamento. Ele coloca ela no isolamento para conter o surto, para a proteção dela e das outras. Quando, na verdade, quando a gente encarcera uma louca criminosa, na verdade, a gente está induzindo, alegando que a gente está protegendo aquela mulher, quando, na verdade, a gente só quer esquecer que aquela mulher existe. Então, assim, ela é colocada lá dentro, sem uma assistência, sem um medicamento, sem um remédio. E, para piorar essa, é que menos tem visita. Porque muitos a gente sequer sabe quem é. Então, quando a gente começou a trabalhar lá dentro, eram 22 mulheres. E, como eu falei, o Lemos de Brito veio para modificar e acabar com presídios mistos. Tem presídios femininos e presídios masculinos. Mas o hospital penal, não. Ele ainda continua sendo misto. Então, por exemplo, em diversas localidades. E, no Rio, é um hospital misto, onde, de um lado são os homens e, de outro, são as mulheres, tendo uma enfermaria em comum. Sendo que lá, por exemplo, os homens podem sair da cela para o campo de futebol, que é a única coisa que tem, tipo, para distração, é uma hora no campo de futebol, segunda, quarta e sexta. E mulheres podiam ir até o campo de futebol terça e quinta. E, quando a gente perguntou, falou, primeiro, por que mulheres têm menos vezes do que os homens? E, segundo, o que vai fazer no campo de futebol? Elas têm uma bola? Elas têm alguma coisa? A informação foi, não, elas podem ir até o campo de futebol. E a unidade prisional no Rio, por exemplo, é em Bangu. Bangu é um dos lugares mais quentes que ele tem. Então, ela vai fazer o quê no campo de futebol? Fica olhando para o sol. E aí, quando a gente chegou lá, aí o diretor, inclusive, falou, ela disse que elas querem ir para o campo de futebol. E tem mulheres dessas com problemas de saúde mental, que tem determinados dias, que elas sequer sabem o próprio nome, sabe? E aí, a gente exige uma disciplina, porque é um presídio. Elas são tratadas com agentes penitenciários. Então, assim, eles exigem uma disciplina sem sequer se preocupar, que são pacientes e não presos. E aí, quando a gente começou a trabalhar lá, a gente tinha dois psicólogos no grupo, que é um grupo interdisciplinar, né? A gente tinha dois psicólogos. E a gente começou a trabalhar toda semana lá dentro. A gente começou a ir para fazer atividade com aquelas mulheres. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que a única atividade delas era a gente. Que elas não tinham nenhuma outra atividade. Que a única atividade que elas poderiam fazer era ir até o campo de futebol. E aí, a gente começou a questionar quais as outras problemáticas das outras unidades. Começou a diminuir. A cada 15 dias, o diretor veio falar, quando vocês não vêm, é a semana que elas mais ficam agitadas. E simples coisas que a gente fazia, do tipo levar um jornal, para falar, olha o que está acontecendo lá fora. Vamos falar sobre estética. Você gosta de falar de batom? A gente trouxe uns batons para falar. Coisas simples. Então, a gente fez. Aí, a gente começou a analisar isso. Então, vamos tentar trabalhar lá dentro. E como a gente faz para trabalhar lá dentro? A gente conquistou as pessoas aqui fora em dar doações, os diretores. Então, a gente agora tem que ter um projeto para estar lá dentro. Porque a gente também não pode se utilizar dessas mulheres de chegar lá a ver navios. Oi, a gente está aqui. Então, vamos nos preparar para isso? Então, vamos nos preparar. O que a gente pode fazer? Então, no ano passado, a gente deu uma parada para pensar no Outubro Rosa. Estou até contando para as meninas. No Outubro Rosa, que é o mês de prevenção, não é o mês dos cuidados, do câncer de mama, identificação. A gente tem palestras e eventos o mês inteiro. Aqui fora. E aí elas lá dentro? Então, a gente foi pedir para a gente fazer o Outubro Rosa lá dentro. E com base no 8.6 da Constituição, todo mundo tem direito à saúde. Então, é o tempo que a gente ficou sempre dizendo. Todos têm direito à saúde. A gente não está dizendo todos que estão livres têm direito à saúde. A gente sabe que o sistema é falho, é precário, que não tem médico, que não tem na nada, exatamente. Então, a gente quer estar lá falando com elas. Então, assim, hoje eu vejo que não vejo que mais mulheres estão sendo presas, sim, porque o racismo estrutural e institucional têm crescido diversas. Hoje, assim, têm se prendido muito mais do que outrora. Hoje, os mínimos detalhes, as mínimas coisas, está sendo presa. Foi uma menina presa há um tempo atrás por conta... Não tem vontade não, melhor, aqui mesmo, em São Paulo. A mulher foi presa há duas semanas por conta de furtar uma mochila. Ela furtou uma mochila aqui em São Paulo e aí, na audiência de custódia, a juíza não liberou e a mulher foi enviada. Então, assim, por mínimas coisas, cada vez mais a gente está querendo prender e eu acho que é uma forma de dar... Socialmente falando, o Estado em si, de limpar cada vez mais a cidade. Então, como a gente faz para limpar? A gente prende mais. E a gente prende mais dizendo que não está dando certo. Então, a gente tem que privatizar. E aí, utilizando-se dessas informações de que estamos prendendo mais, não estamos dando conta, então a gente tem que fazer alguma coisa. Porque a gente está pensando nessas pessoas. Só que não. O que a gente faz? A gente vai querer privatizar. privatizar para dizer que está dando certo, para escravizar essas pessoas. E aí, cada vez prender mais. Então, assim, está sendo uma bola de neve. E tudo isso, para a primeira frase que eu utilizei aqui é, em vez de criminalizar a pobreza, a gente acaba criminalizando cada vez mais aos pobres. Uma das minhas grandes... Eu quero muito entrar no mestrado, mas uma das grandes coisas minhas é, eu não vou escrever sobre elas. mas posso escrever com elas. Qualquer artigo que eu for falar das mulheres que estão lá dentro, de eu falar qualquer uma delas que estão lá, elas que sejam coautoras comigo. Que eu faça a minha pesquisa, que eu fale com elas, que eu entreviste elas, mas que, por fim, a gente possa assinar juntos e que eu leve para elas isso que esteja acontecendo. Que essas mulheres que são tão criminalizadas não sejam, não só aquele objeto de pesquisa, sendo utilizadas de novo e criminalizadas de novo. sendo objetos de teses e doutorados que sequer retornam para elas. A gente acaba escrevendo e falando, e palestrando, e demonstrando, e não leva para ela, olha, essa é problemática, olha, como é que é isso. Então, assim, eu acho que hoje o Estado em si, além de criminalizar, ele tenta o tempo inteiro jogar na nossa cara e demonstrar na nossa cara que a gente não é capaz. como a gente só consegue modificar isso se a gente começa a discutir branquitude, sabe? Quando a gente começa a parar somos todos iguais, meritocracia, porque aí o boyzinho que está fumando maconha lá no arcoador, na praia, vendo o pôr do sol, ele vai começar a se questionar também por que o boyzinho que lá na casa dele ele não pode fumar maconha e é no subúrbio ou alguma coisa nesse sentido. Eu demorei muito para acreditar, assim, crer, ah, e bater no peito, assim, ah, e sou feminista, porque eu acho que até mesmo dentro do feminismo a gente tem que começar a discutir que tipo de feminismo é esse, sabe? Que feminismo é esse que eu não posso ir para determinados lugares porque eu tenho uma filha pequena e minha filha é chata, minha filha vai chorar como qualquer criança. Que feminismo é esse que a maioria das reuniões são determinados lugares e espaços que eu não vou me sentir à vontade que eu vou estar ali e vou falar, gente, por que eu estou aqui? Olha isso em volta. Então, assim, a gente tem que discutir esses feminismos. A gente ainda não pode dizer que a gente pode meter o pé na porta, mas acho que o nosso sonho de consumo está tipo num patamar onde a gente possa tipo enfiar o dedo na ferida e chegar e falar, olha, aquela mulher ela recebe quatro absorventes por dia, aquela mulher ela tem uma refeição às quatro da tarde, enquanto aquela mulher é grávida, que foi eu grávida eu comia o tempo inteiro. Aquela mulher grávida não tem sequer o direito de ser grávida, de estar grávida, de curtir essa gravidez. E muitas vezes a gente ouve, ah, engravidou porque quis, né? Está botando mais um marginal na vida, no mundo, não é não? E a gente sabe que 90% da população carcerada, principalmente das mulheres, são de mulheres negras. Então, esse feminismo que está tendo aí, a gente tem que, inclusive, botar isso como pauta. E uma das grandes, no primeiro momento, que eu fui falar sobre encarceramento, foi numa roda no CTO, a gente estava falando sobre mulheres negras no Dia da Mulher, né? E a gente começou a falar sobre a solidão da mulher negra e tal. E é um assunto que rege e eu não falo sobre a solidão da mulher negra de forma só afetiva. A gente fala de solidão da mulher negra de um todo. Desde a ausência de poder ter o seu parto de forma diferenciada, desde as condições médicas, tipo, eu não tenho um plano de saúde de que eu possa viver a minha gravidez. Então, da forma que aquela criança, aquele filho dela, tipo, a minha filha, quando era pequena, chegou em casa uma vez falando, que o amiguinho perguntou por que que ela era marrom e ela não. Então, é essa solidão de poder debater sobre isso, de ter livros para dar para a criança. Hoje a gente tem. Dez anos atrás, não tinha. Há dez, quinze anos atrás, já era engraçado para a minha família fazer piadas que, na época da escravidão, eu ficaria, eu seria a que ficava dentro da casa. Mesmo sabendo que, por conta de ser mais clara, eram essas que eram as mais estupradas, porque os senhores queriam ter aqueles mais clarinhos para botar para trabalhar. Então, assim, era feito de piada e a gente, essa solidão da mulher negra. E aí, uma menina na plateia virou e falou, então, Carol, muito bacana, eu também acho que a solidão da mulher negra é tudo isso, só que você não está falando da solidão da mulher negra encarcerada, porque essa é muito mais, muito mais, ela tem muito mais solidão, porque, seja se afastando dos seus filhos, seja a mãe dela que não pode visitar. E eu comecei a questionar e é uma coisa que a gente não fala, a gente realmente não fala, né? É um tema, é um assunto que, hoje, a gente, graças a Deus, tem diversos livros, a gente agora tem diversas coisas para poder falar, mas se a gente parar lá atrás e falar, pô, peraí, calma aí. Então, é uma coisa que o feminismo, por exemplo, ele não vai dar voz, porque o feminismo acaba discutindo vai malandra, vai estar discutindo umas coisas que não é para discutir, porque a gente tem tantos problemas muito maiores para discutir, né? Que a gente, militante, acaba se sentindo sozinha. Militante, a gente acaba totalmente virando, tipo, real falando da nossa solidão, porque a gente acaba se sentindo tão chato. O feminismo tem que analisar que feminismo é esse. Nós, mulheres, deveríamos ser, de fato, unidas, mas unidas para ver um todo, sabe? que as mulheres trans estão em presídios masculinos e isso se quer é falado. Eu já ouvi de uma mulher trans que ela prefere estar dentro da unidade masculina, porque se ela vai para uma feminina, tudo que acontecer vai ser culpa dela. Se tiver uma briga, é ela que começou, é ela que vai apanhar, até porque as agentes penitenciárias são mulheres. E aí, hoje, as mulheres trans, elas têm, ainda a gente tem essa problemática, sabe? Quando uma mulher negra ela falava porque é a mulher negra, a mulher trans é porque a mulher trans, não é só a mulher. A gente nunca é só a mulher, porque é a mulher negra, é a mulher trans, mas a mulher branca não, a mulher branca é só uma mulher. Então, aquela mulher que está ali, então, aquela problemática e aí ela diz, aqui dentro, na masculina, eu posso trabalhar, me prostituindo, posso ter o meu namorado, eu posso ter o meu marido e eu sei que se tiver um problema aqui dentro, vai todo mundo para a parede, vai todo mundo ser revistado na feminina. Se aí fora vocês não querem nem ter banheiro juntos, eu vou poder ficar numa unidade prisional junto com uma mulher? Então, assim, é isso que o feminismo deveria estar discutindo, que mulheres trans estão preferindo estar em unidades masculinas por conta de opressão que nós mulheres jogamos em cima dela, em cima de mulheres trans livres, então, quiçá, encarceradas. Então, assim, são problemáticas que eu acho que está na hora do feminismo parar de querer discutir e ver, discutir bobeiras, sabe? É como eu falava muito que eu não era feminista por conta dessa questão do feminismo ter todas essas anuâncias e tal, e eu falava muito assim, cara, chega, as mulheres brancas estão lutando para trabalhar, as mulheres negras estão cansadas, a gente não quer mais lutar para trabalhar, a gente não quer mais militar porque a gente tem que trabalhar, a gente já trabalha desde sempre. Quando as mulheres brancas cismaram de querer trabalhar e quererem votar, as mulheres negras ficavam em casa cuidando dos filhos dela. Então, a gente já trabalha já há muito tempo, a gente não quer mais ir para a rua, debater que a gente quer trabalhar, não, a gente chegou a hora que a gente quer começar a descansar, a gente quer começar a não ter os nossos filhos mortos, é o real, não quero ter que todos os dias ficar preocupada se meu irmão vai chegar em casa vivo ou morto, sabe? Eu acho que fundações como essa, partidos políticos deveriam sentar com a galera de base, sabe? não é esse feminismo que está lá no Leblon falando no teatro, não é essa feminista que está lá nos lugares da academia, é o feminismo esse real, da mãe que não pôde ter uma assistência de saúde, da mãe que tem seu filho preso. Estou falando com vocês só sobre a unidade prisional, porque quando a gente pega para falar das meninas em privação de liberdade, se torna ainda maior, porque é adolescente em conflito com a lei. E a gente vai falar das adolescentes, a primeira coisa que fala é, mas tem menina presa, porque é a menor, sabe? O código de criança e adolescente ele vem para acabar com o código de menores, que o código de menores só dava só obrigações. Agora a gente tem direitos e obrigações para os nossos crianças e adolescentes. Só que criança e adolescente é o nosso, de dentro de casa. Na rua é sempre o menor. Então, assim, para visitar, aí você imagina uma adolescente de 14, 15 anos que a visita também é terça, quarta e quinta e a mãe tem que trabalhar. Como é que aquela mãe consegue duas vezes na semana aí ou uma vez na semana aí? Então, como é que aquela mãe tem que trabalhar porque tem que mandar as coisas, que é uma obrigação do Estado e o Estado não dá então como é que aquela mãe tem que trabalhar para manter aquela filha, tem que estar lá para visitar aquela filha e aquela filha não se sentir abandonada. E correr no risco que a gente não tem uma política pública que não faça com que aquela mulher saia e encontre uma saída. Porque se estava difícil para aquela mulher que foi levar os 26 quilos da maconha, imagina quando ela sair dali. Ela sequer não vai poder trabalhar com nada. Ela está fechada e aí além de estar fechada, a gente não sequer se preocupa em dar um auxílio, um suporte durante um determinado tempo. Vamos aqui, você agora vai ser regida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pelo contrário, o que o Estado quer é mais criminalizar para que aquela mulher caia na ouvida do crime de novo e a gente dê uma pena ainda maior e deixa ela lá sendo esquecida. E aí a gente retorna. Os muros das prisões servem simplesmente, meramente, para a gente esquecer que aquelas pessoas estão lá dentro. E aí a gente vai